Olá meninas, Jeanne da Jeanne Calçados, hoje recebi algumas encomendas de algumas clientes e resolvi gravar um vídeo rápido para falar de algumas das botas que chegaram, que a coleção está lindíssima. Vou começar por essa aqui, na cor caramelo, com fechamento em zíper, ela é no couro legítimo, super confortável e com detalhes de fivela, top meninas! A segunda opção é essa bota clássica coturno, no cardaço e ela tem um zíper lateral, também no couro legítimo, lindíssima meninas! A terceira é essa aqui, no saltinho bloco, cabedal em elástico, ela é no couro sintético, no cardaço todas elas possuem outras cores e tem outros modelos de bota também. E a quarta é essa aqui, tratorada, também no couro legítimo, lindíssima meninas! Tem mais opção de cores, quem tiver interesse, tem outras opções de bota, quem tiver interesse é só entrar em contato com a Jeanne Calçados, que é um prazer atender cada um de vocês. Um abraço!